Presidente, todos os convidados, companheiros, companheiras, como eu fui anunciado aqui como um dos mais idosos, eu também recupero na memória dos mais jovens, eu tive a oportunidade de estar aqui participando da elaboração da Constituição de 5 de outubro de 88. Mas também estava aqui quando foi elaborado o plano de benefícios e custeio da Previdência. Mas também participei de um encontro que foi promovido pelo então senador constituinte, Fernando Henrique Cardoso. E ele trouxe um representante chileno, Baldez. Não sei se os chilenos aqui eram senadores de oposição. Miguel Baldez ou Gabriel Baldez? Senador chileno. Gabriel Baldez. E o Gabriel Baldez foi trazido aqui por Fernando Henrique Cardoso para alertar os constituintes brasileiros sobre a tragédia que já estava sendo consumada no Chile. E ele disse, inviabilizará qualquer projeto nacional dilapida de tal forma a soberania do Chile, transfere responsabilidades públicas para a iniciativa privada, privilegia o capital financeiro, cumpre as ordens do FMI. Ele veio aqui pessoalmente e disse isto, que o povo chileno nem nos próximos 100 anos poderá aspirar por qualquer transformação social que realize um mínimo correspondente a padrões elementares da dignidade da pessoa humana. É exatamente isso que nós estamos vivendo. O processo no Brasil continuadamente se destina a desmontar o Estado brasileiro, a inviabilizar qualquer possibilidade do Brasil realizar aquilo que é a esperança praticamente de todos. Estamos diante de uma manipulação, a mais vergonhosa. Não resiste, a proposta do governo, ao mínimo debate. E eles fazem ouvido de mercador, como se nós não estivéssemos tratando de resolver ainda, penalizando ainda mais, a miséria que existe no nosso país, que, aliás, ao longo das últimas décadas, dentre as dez maiores economias do mundo, que ainda não deferiu uma habitação digna para cada família. E nós estamos aqui discutindo um tema que deveria ser tratado até como caridade. Até como caridade. Porque um salário mínimo, dois salários mínimos, não realizam o que está na Constituição para o salário mínimo nacionalmente unificado. E não há nenhuma dúvida, nem a mais remota, que isto tem o propósito de beneficiar o capital financeiro. Não é à toa que o protagonismo do FMI começa a ser recuperado na América Latina e aqui no nosso país. Não é o governo Bolsonaro, é o Paulo Guedes. Porque o Bolsonaro é uma espécie agora de preposto. Ele está ali com frases de efeito, com manobras diversionistas, mas que consegue, porque foi eleito, inclusive, negar aquilo que ele próprio defendeu em relação, por exemplo, à Previdência Social. Ulisses Guimarães dizia, eu já vi discurso mudar opinião, eu não vi discurso mudar voto. Quando chega um dos líderes do governo passado aqui para dizer que dinheiro não cai do céu, numa situação, num pronunciamento até debochado, e eu peço a correção em homenagem à Maria Lúcia Fatorelli, de uma forma debochada, com argumentos que não se sustentam, é preciso que ele saiba que ele é que não tem noção do país no qual ele está vivendo. É ele que não sabe isto. É ele que não conhece. Ele não conhece os números ou vira as costas para os números. Eu quero dizer o seguinte, meu querido presidente, meu jovem presidente, que ainda tem o meu sobrenome. Deve ser, por linhas tortas, temos alguma vinculação, que eu digo assim, familiar. Não pode existir dúvidas. Não pode existir dúvidas, principalmente para os jovens. Porque eles dizem que esta punhalada na classe trabalhadora, nos interesses maiores do nosso país, isto tem o objetivo de criar condições para que, no futuro, os jovens de hoje possam ter aposentadoria. E isto não é verdade. Isto é uma grossa mentira. Isto é uma... Os números, eles estão fixados em um trilhão. Aqui foi exigido do governo que apresentasse o custo dessa transição. E aí, de repente, um representante do governo diz, ah, um trilhão em 20 anos. eles são fixados em um trilhão. A bem da verdade, estamos diante da mais grave, da mais grave reação de reacionários contra interesses elementares do trabalhador brasileiro, do idoso brasileiro, do deficiente físico, daquele que... Quando vem aqui, não podemos confundir assistência com... Ora, veja só, isso é uma imbecilidade, então, meu querido presidente, e eu tenho que dizer isso claramente, tenho ouvido, tenho lido as entrevistas de V. Exª e as entrevistas do nosso relator e tenho me preocupado, e tenho me preocupado muito quando o próprio relator diz que olhará também, terá um viés para o social. Ora, se tem isto, é para dizer não a essa mentira, esse privilégio do capital financeiro, dos banqueiros, dinheiro cai do céu para os banqueiros, os bancos estão lucrando aí em toda a crise econômica, a bem da verdade, nem para a lata do lixo essa mensagem do governo se presta, é preciso derrotá-la e debater com seriedade um futuro para o nosso país, considerando o conjunto da economia, e não colocar o dedo naquilo que ainda só ocorre de forma miserável uma parcela maior da população brasileira. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Ramos.